...de um sistema de irrigação. Nasceu a lenda da civilização marciana. Essa foto, feita por uma nave americana em 1976, alimentou esse fascínio. Seria este um rosto humano desenhado em Marte? Várias naves foram ao planeta vermelho tentar confirmar a existência de vida. Mas só foi encontrada em sua superfície água. Quem sabe até existe ainda a vida em Marte. Essa seria, sem dúvida, a maior descoberta que o homem já fez sobre a natureza. O fato de que a vida é generalizada, que a vida não ocorreu num único suporte, num único local. Ocorreu em mais de um local. Quem sabe até venhamos a nos reconhecer que essa vida em Marte é prima da nossa, parente íntima da nossa. Ou quem sabe não, quem sabe são dois ramos distintos. E aí, esse que é o nosso motor espiritual, que nos leva a querer explorar esses limites, a conhecer essa vizinhança, eu diria que é a curiosidade. Que é talvez o melhor aspecto, um dos mais criativos aspectos, aspectos mais infantis, no sentido positivo, do sentido inventivo, criativo mesmo, do termo, da nossa espécie. A questão de vida fora da terra ou outras formas de vida. A minha percepção é que a própria natureza, você vê as pessoas sempre ficam muito entusiasmadas com argumentos esotéricos e coisas fantásticas. No entanto, a natureza é muito mais fantástica, muito mais, oferece surpresas para a gente muito maiores do que qualquer coisa que a imaginação de ser humano é capaz de conceber. Existe alguma maneira de se usar a ciência para se provar a existência de Deus? Não, acho que não. Tudo em ciência depende de encontrarmos uma maneira de explicar o que acontece no universo, segundo certas generalizações que utilizam as leis da natureza. E Deus está acima de tudo isto. Deus não está limitado por nenhuma lei. Portanto, não podemos provar a existência de Deus com a ciência sem conturbar tudo o que existe. Na minha opinião, Deus, pela sua própria essência, não é parte do universo científico. Ele é parte de uma coisa maior do que o universo científico. Tão maior que está além dos cientistas e além da ciência. O que é o universo científico? Houve momentos maravilhosos como esse do Yuri Gagarin vendo a Terra do lado de lá. E dizendo que a Terra é azul. As retinas de Gagarin eram como uma espécie de espelho no qual a Terra se via refletida, linda, azul, reativa, desequilibrada pela primeira vez. Da mesma maneira, quando nós contemplamos o cosmos e começamos a arranhar a superfície dos mistérios da totalidade, é como se o universo estivesse, através de nós, refletindo sobre si mesmo, se conhecendo. Isso é magnífico. O Unido e a Rússia e a Rússia foram dois rascos para a Terra do mundo. A rádio de espelho era sobre, e a América era atrás. Mas três meses depois, a América tinha sua própria triagem com o sucesso de lançamento de uma espécie de espelho. Eu acredito que esta nação deveria se convidá-se a achar o objetivo, antes este décado de sair, de lançar um homem na Terra do mundo e retornar ele safely para a Terra. julia 20 1969 was one of the most important dates in world history 600 million people watched on live television as americans landed on the moon and took a giant leap for mankind contact light ok engine stop we copy it down eagle it's one small step for man one giant leap for mankind ir à lua sempre foi imaginário da espécie humana alguma coisa de inalcançável o fato de que essa tecnologia está ao nosso alcance embora a gente não faça isso todos os dias o fato de nós termos essa tecnologia dá um salto no nosso imaginário fantástico maravilhoso eu acho que sim acho que é possível dizer que antes e depois do armstrong pisar na lua foi uma mudança radical não há limites o problema crucial é a escolha da sociedade e nas aplicações tecnológicas essa é a grande questão quer dizer na verdade nós sabemos já que podemos usar tecnologias fantásticas para fazer coisas maravilhosas mas por que a gente não faz o tempo todo isso mas a visita à lua não era mais novidade o que surge de novo é mais cooperação e economia o uso das sondas automáticas em vez das sondas tripuladas barateou a pesquisa espacial em 75 americanos e soviéticos selaram a amizade espacial